Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje não tem muita gente, acho que vai ser mais tranquilo. Alô, alô. Tá bom? Dá pra ouvir? Legal. Bom, pessoal, meu nome é Vitor, eu sou estudante de Ciências da Computação do Centro Universitário Senac. Esse é o Caio, ele também. Há pouco tempo nós fizemos um trabalho sobre realidade aumentada e aí nós somos convidados a falar um pouquinho de realidade aumentada pra vocês. Nós não somos profundos conhecedores de realidade aumentada, é uma coisa nova, nós somos novos também. Então a gente vai tentar passar um pouco do que a gente conhece, do que é melhor ser feito com realidade aumentada hoje, o que pode ser feito, o que não é legal, o que a gente acha e o que é usado no mercado. A gente vai tentar passar um pouquinho pra vocês. Alguém aqui conhece realidade aumentada? Todo mundo conhece? Todo mundo sabe um pouquinho como funciona? Legal. Bom, nossa agenda, a gente vai tentar focar não muito nos slides pra tentar passar a parte prática um pouco maior, que é o mais interessante, né? Primeiro, passar uma motivaçãozinha rápida, o que é realidade aumentada, quais são as classificações de realidade aumentada, os conceitos importantes quando a gente fala de realidade aumentada, como ela funciona no aspecto computacional, prático, aplicações de realidade aumentada, como ela é utilizada hoje, construções de aplicações de jogos em realidade aumentada, e um demo de aplicações de realidade aumentada utilizando o AR Toolkit. Essa é uma motivação que a gente vai passar pra vocês, Caio, deixa eu só explicar um pouquinho o que é, rapidinho. Esse é um jogo que está sendo desenvolvido e vai ser lançado em pouco tempo, sobre o filme Avatar do James Cameron, é um jogo de tabuleiro que envolve realidade aumentada. Então, é só uma motivação pra gente começar a falar um pouco do tema. Como vocês podem ver, o que é utilizado como marcador nesse jogo é a própria carta, Esse jogo Avatar não é o pioneiro nisso, mas eles são os que, pelo que parece, melhor desenvolveram. Você vê que pela ação do usuário com o dedo, tampando o marcador, ele desenvolve a ação do Avatar. O objetivo do jogo é fazer com que as cartas se interajam e os jogadores possam ver o movimento do próprio Avatar das suas cartas. Isso é um pré-lançamento do jogo que eles pretendem lançar. Isso vai ser lançado de verdade. É um jogo que vai poder ser comprado e a pessoa tendo uma câmera, um computador, ela vai poder jogar. Ele também funciona sem a realidade aumentada. Então, assim, isso é uma tendência que a gente vê na realidade aumentada. Não é forçar as pessoas a terem a realidade aumentada embarcada, mas sim colocar uma opção pra ter um contato maior com aquilo que elas estão desenvolvendo ou ter uma aproximação maior com o produto, com a marca ou com o próprio jogo, né, nesse caso. Essa é uma outra motivação. Essa sim é uma ação publicitária da Orange pra divulgar o iPhone. Ela é muito interessante porque ela trabalha um conceito de realidade aumentada misturado com a usabilidade do iPhone. Você vê que pelo marcador ele faz uma coisa simples, que é exibir um objeto, um Avatar. Mas aí quando você vê o usuário, ele pode interagir com o Avatar dentro do fruncial. É como se ele tivesse um iPhone no iPhone dele mesmo. E tudo funciona normalmente. É bem interessante e bem... Bem diferente esse. Geralmente o meio de comunicação do usuário com o marcador, com o Avatar, acaba sendo o próprio marcador, né. A gente vê ações de realidade aumentada onde você mexe o marcador e você tem o contato. Nesse caso, não. O marcador, ele tá ali pra estabelecer uma relação com o objeto 3D. E o contato acontece com... Acontece através do iPhone. É uma coisa bem diferente mesmo. Bom, boa tarde. Vou falar um pouco sobre o que é a realidade aumentada. A realidade aumentada, você vai incluir um objeto virtual no mundo real. Por isso que tem esse termo. Você tá aumentando a realidade. E no caso, pra gente, a mais utilizada hoje em dia é essa que é filmada pela câmera. A câmera vai filmando o ambiente. Aí ela tem um marcador que ela enxerga e ela reconhece esse marcador. E desse marcador a gente inclui esse objeto virtual, no caso. E ela é utilizada por diversas outras... Em diversas áreas. Tanto na área militar, quanto na área médica. E agora também tá sendo bastante utilizada. Onde a gente vê bastante é na área de comunicação. Na área de marketing, né. Pra você vender o produto. Deixa eu só... Volto um pouquinho. Só pra gente passar. Isso aqui é o que a gente chama de virtual continuum. Quando a realidade aumentada, ela foi definida no passado. Esse autor, que é um autor muito conhecido de realidade aumentada, Milga. Ele definiu esse virtual continuum. Que é o que? Ele traça desde o mundo real até o mundo virtual. E aqui ele mostra como a realidade aumentada, ela é o meio dentro disso. Então aqui a gente tem a realidade aumentada. Que é o que a gente acabou de ver no iPhone, no jogo do Avatar. E tem a realidade misturada. Desculpa. A virtualidade aumentada. Que é o que a gente vê, por exemplo, no Project Native. Que acho que muita gente conhece. O Project Native tem gente que acha que é a realidade aumentada. Mas não é. Ele é a virtualidade aumentada. Porque a gente tá trazendo o objeto virtual pra um contexto real. A gente tá levando um contexto real pro mundo virtual, né. Eu tô projetado como um bonequinho. Como se fosse no Wii, né. Eu sou o Mi dentro do Wii. Então, tem essas duas diferenças que muita gente às vezes confunde. A realidade aumentada com a virtualidade aumentada. Isso é bem importante. Aqui no gráfico você tem dois extremos. A realidade virtual e o ambiente virtual. A realidade aumentada tá mais pro lado real, né. No caso. A origem da realidade aumentada. Ela surgiu em 79. Com os caças norte-americanos. F-16. Que eles usavam. Acho que muita gente já viu nos filmes. Top Gun. Que tal. Que tinha aquela mira do caça. Que era um negocinho verde. Que ele ficava que auxiliava. Ele seguia os outros aviões. A mirar, né. Pegar o cara e atirar em cima do oponente. No caso. Mas quem realmente definiu a realidade aumentada. Foi o Tom Caldel. Que ele era funcionário da Boeing. E eles tinham uma dificuldade. A Boeing. Esses funcionários tinham uma dificuldade muito grande. Em conectar os cabos de um avião. Aí o sistema era muito complexo. Você tirava um cabo de um lado. Pra conectar no outro. O avião era muito grande. E eles se perdiam. Aí eles envolveu o sistema de realidade aumentada. Pra auxiliar os funcionários. Saber aonde colocar cada cabo. Eles envolveu mais ou menos um óculos. Que você coloca. E tinha umas etiquetas. Que você sabia aonde colocar cada cabo. Aqui são as classificações de realidade aumentada. A realidade aumentada tem quatro classificações. A ótica direta. Que ela utiliza os óculos. E capacetes com lente. É uma das primeiras que foi utilizada. Hoje em dia ela não é tanto utilizada. E ela garante o cara imerso total no ambiente. Então você fica com a lente pra você ver. Só que a câmera não fica junto com você. Então você pode mudar a sua visão. Porque você não vai mudar o foco ali. Você vai estar sempre no mesmo ambiente. E a RA com visão direta por vídeo. Ela é... A câmera fica acoplada no capacete. Então quando você mudar o seu foco de visão. A câmera muda junto com você. E aí você tem todo o ambiente. Que você pode colocar marcadores. E ele reconhecer. Ter diversas animações. Objetos 3D. Essa RA com visão direta por vídeo. Ela é bastante utilizada na área médica. Quando os médicos vão... Tem os estudos que eles fizeram. O médico usa esse capacete. Pra fazer a cirurgia. E na cirurgia ele fica delimitando. Com os pontos verdes mesmo. Ele fica delimitando. Onde que ele tem que usar o bisturi. E fica mais preciso. Pra eles fazerem a cirurgia. Aí tem a... RA com visão baseada por vídeo e monitor. Que é o que a gente utilizou. Que é o que a gente mostrou nos dois casos. Tanto do iPhone. Quanto do jogo do Avatar. E é o mais utilizado hoje em dia. Pra fazer propaganda. Pra fazer... O marketing dos produtos. Você tá na sua casa. Você tem a webcam. Eles fornecem pra você um marcador. A gente vai já mostrar o que é. Como se fosse isso aqui. Esse preto e branco aqui. Esse quadrado preto e branco. E aí a câmera reconhece. Essa é a entrada dos dados. A câmera reconhece. E projeta pra você a sua animação. O seu objeto 3D. E a última. É a visão ótica por projeção. Essa... Na minha opinião pessoal. É a mais legal. Só que... É a mais difícil de utilizar. Hoje em dia a gente não tem muitos exemplos dela. Onde eu vi. Foi num evento chamado File. Que acontece aqui em São Paulo. Não sei se todos conhecem também. Que o cara fez um jogo. É assim. O projetor ele. Projeta a imagem. Lógico. Na parede. E a partir do... E iam cair umas bolas. Assim nos cubos. Tipo Tetris. E aí a partir do momento. Você ficava embaixo. Ali o projetor tava ali. Antes que o Victor tá. Aí ele conseguia discernir o seu corpo. E você conseguia dividir as bolas. Pra onde ela ia. Você montava tipo a linha do Tetris. Ia montando. E aí ele reconhecia o seu corpo ali. Você ficava brincando. A descida dos... Nesse caso. O seu corpo funciona como marcador fiducial. É. Então você não tem um marcador específico pra interagir. Nesse caso. Ele tem uma visão computacional um pouco mais avançada. Que consegue a partir do seu corpo. Delimitar como interagir com a aplicação. A realidade aumentada ela se difundiu naquele aspecto. Naquela classificação. Hoje é o jeito que a gente conhece ela. As outras acabam sendo extremamente técnicas e acadêmicas. As aplicações que a gente vê no nosso dia a dia de realidade aumentada. Acho que hoje. E a tendência mesmo daqui pra frente. É que sejam todas através de vídeo. Porque é uma coisa que a gente tem fácil. Todo celular tem câmera. Todo mundo tem webcam em casa. As câmeras de vídeo são baratas. O acesso é fácil e o processamento computacional também é barato. Então a tendência é que isso não mude. Bom. Agora eu vou falar do marcador. O marcador como eu já disse. É a entrada de dados pra nossa aplicação. Toda aplicação você tem a entrada de dados, processamento e a saída. Nesse caso. A entrada de dados é o marcador. E o marcador. Ele pode ser tanto esses. Essas imagens que tem aí. Certo? Ali são os marcadores só. Aqui nesses dois é o marcador com a animação 3D no caso. Esse e esse aqui. Que são os jogos. E ali também pode ser. Ali é só o marcador também. Aí você. O marcador. Ele pode ser também. Tem um jogo. Eu vou mostrar mais pra frente. Pode ser o GPS. Sua posição. Onde você tá naquele detalhe momento. Ele pega a sua posição. Aí o ambiente na sua volta. O local é o estado do jogo. Onde você vai jogar. Você ia falar um pouco? É. A ideia aqui é da gente passar basicamente que você pode ter qualquer coisa como um marcador fiducial. Tudo pode ser um marcador. Contanto que você tenha capacidade de computacional o bastante pra interpretar ele como marcador. Você vê aqui um exemplo bem simples de marcador. Que é uma estrela. Ou seja. Eu tenho simplesmente uma visão computacional que me distingue. Preto, branco. E sabe que o que tem ali no meio é uma estrela. Então quando tiver uma estrela, ele sabe que ele tem que pôr um avatar. Ou você pode ter um marcador mais complexo. Com uma visão computacional mais apurada. Que é um card de baseball, por exemplo. Que não tem nada ali aparente que você defina como marcador. Mas de alguma forma a visão computacional consegue definir que ele precisa desenhar o jogador número 55 naquele card. Quem... A tecnologia que a gente usa pra identificar esses marcadores é a visão computacional. E ela é... Hoje ela é bastante... O próximo vai ter. O próximo que tá falando? Pera aí. Aqui, desculpa. A visão computacional. É ela que consegue enxergar e consegue definir. Então quanto mais apurada a visão computacional for. Melhor vai ser o desenho que você pode colocar. O símbolo que você quiser colocar lá. Que ele vai definir. Vai identificar aquele cara. Pra colocar a sua animação ali em cima. Talvez os dois aspectos mais importantes de uma aplicação de realidade aumentada sejam esses dois. A modelagem 3D, que é onde você vai vender a sua aplicação. É onde você vai mostrar pro consumidor, pro cliente, pro jogador, pro usuário. Pra aquele cara que tá usando. O quão legal é a sua aplicação e o quanto de tempo ele vai conseguir desprender ali. E o outro aspecto que não aparece, mas é tão importante quanto. É como a sua aplicação vai funcionar. Que é a visão computacional. Não adianta nada você ter uma aplicação de realidade aumentada com o modelo do Bubble Pea, que é maravilhoso. Sendo que você não consegue fazer ele aparecer. Porque a sua visão computacional é muito pobre. Muito fraca. Então esses, acho que talvez são os dois aspectos mais importantes. Você ter um background de visão computacional muito bom. E ter um background de modelagem 3D também muito bom pra você vender a aplicação, né? A modelagem 3D é importante. É um passo bem difícil pra você quando você vai desenvolver a sua aplicação. Porque você tem que manjar bastante pra fazer um rebô desse aqui, ó. Pô, a gente não tem a mínima ideia de desenvolver uma aplicação lá. Na parte de modelagem, a gente penou bastante pra fazer porque é difícil. Geralmente, acho que vocês sabem melhor que a gente que hoje em dia o pessoal faz uma faculdade inteira pra aprender a modelar um negócio desse, né? Então, hoje em dia, pelo que a gente vê, as agências de publicidade, os criativos, as agências de comunicação digital, cada vez mais separam esse trabalho. Então, uma coisa é o cara que constrói a aplicação de realidade aumentada, que constrói aquela ação de marketing. E outra coisa é o cara que modela tudo aquilo ali pra funcionar junto. Então, a gente queria deixar só bem separado, né? Porque a modelagem 3D, apesar de parecer uma coisa que é só parte da aplicação, na verdade não, ela é todo mundo, né? Que a gente precisa tomar um grande cuidado quando vai fazer a aplicação de realidade aumentada. Aqui é mostrar um pouco, assim, mais formalmente como funciona uma aplicação de realidade aumentada, né? Por que que quando eu mostro o Fiducial, ele reconhece? Basicamente, num diagrama de estados aqui, a gente quis mostrar que quando a aplicação é iniciada, existe um estado cíclico que fica constantemente, através da visão computacional, que é um algoritmo definido, dizendo, cadê o Fiducial? Cadê o Fiducial? Cadê o Fiducial? Quando eu falo Fiducial, gente, é o marcador. Desculpa, marcador Fiducial é o que a gente chama esse papelzinho, esse símbolo que é utilizado como marcador pra aplicação. Então, esse estado cíclico, ele fica, cadê o Fiducial? Cadê o Fiducial? Com a visão computacional, procurando. Quando ele encontra, ele passa pra um próximo estágio, que no caso seria o Fiducial reconhecido sim, que é reproduzir o avatar na tela. Isso pode acontecer em uma fração de segundo, que seria quando ele reconhece uma vez só, ou isso pode acontecer por uma hora completa, que é quando ele está constantemente reconhecendo. Então, o que acontece é simplesmente uma sobreposição de imagem na tela. E aí, a gente tira a vantagem dessa sobreposição quando a gente tem um objeto 3D, que permite que eu mostre diversas faces conforme eu vou girando o marcador. Então, conforme eu giro o marcador, o objeto está girando também. Então, essa dá a grande pressão de imersão do objeto no mundo real. E quando ele não encontra, ele volta pro estado cíclico e fica perguntando, cadê o meu marcador? Cadê o meu marcador? Então, esse é um fluxo básico de uma aplicação de realidade aumentada. As coisas mudam um pouco quando você começa a ter alguma coisa, como no jogo avatar, que além de você exibir o avatar no marcador, você tem interação no usuário. Então, aí você começa a complicar um pouco esse fluxo, mas a coisa abstraída, de uma maneira mais geral, é assim que funciona. O básico é assim, você tem que estar o marcador fiducial reconhecido. A partir do momento, se você virar ele num ângulo, a câmera não é muito boa, você vira num ângulo, tem muito reflexo, alguma coisa assim, e ele perde, ele não reconhece mais o fiducial, o marcador fiducial, aí ele para, não mostra mais o seu objeto 3D, aí quando ele reconhecer de novo, o que ele mostra? Então, se é uma imagem estática, no caso daquele jogador de beisebol, ele vai mostrar, vai desaparecer, vai aparecer novamente. Agora, se é uma animação 3D, teve o caso da Skoll, teve aquele Skoll Beats, que é a festa deles, eles fizeram uma, eles disponibilizaram o marcador para todo mundo, era o símbolo da Skoll, aí eles disponibilizaram para todo mundo, aí todo mundo podia chegar em casa, colocar em frente a sua câmera lá, ativar a câmera, colocar em frente a câmera, aí quando ele reconhecia o marcador, ele começava a mostrar uma balada lá, em movimento, as pessoas dançando e tal, sabe, o negócio bem, e é um vídeo, né, querendo ou não, é um vídeo ali dentro que está mostrando para vocês. E aí, se o fiducial não fosse reconhecido, fosse interrompido, aí ele começaria de novo, entendeu? Aqui algumas aplicações, em realidade mentada, a maior delas hoje, que nós conseguimos ver, é em marketing, em comunicação, ali é nas revistas, a Trip também fez isso, colocou uma mulher lá, que se chegava em casa, mostrava sempre de frente a câmera, o marcador está ali, são aqueles dois quadrados ali, preto e branco, o Mini Cooper, também foi um case de sucesso, quando ele foi lançar o carro, ele fez o marcador também, essa animação aqui, 3D, esse carro, né, desse, você conseguia ver, 360 graus, você mostria para baixo, para cima, para subir a todos os lados do carro, isso aqui é legal para criança, que é o Lego, você coloca a caixa mesmo do Lego, você coloca o marcador ali dentro, e o Lego é um brinquedo de montar, então você não tem ideia, de como ele é montado, aí ali, com a câmera filmando, a criança coloca em frente a câmera, e ele mostra, volta, retorna para você, o Lego já montado, então a criança tem uma ideia, o legal aqui, é que você consegue ver, como ele, como as pessoas, que criam aplicações de realidade aumentada, utilizam estratégias diferentes, para o fiducial, e às vezes, isso está muito ligado, com o fim, que você vai dar para a sua aplicação, a gente costuma, dizer que, depois de mexer um pouco, em realidade aumentada, a gente aprendeu que, a realidade aumentada, não é o fim da aplicação, ela é o meio, então você tem que ter um propósito legal, para aplicar a realidade aumentada, como tudo que está na moda, o pessoal acabou usando um pouco, e usando, qualquer coisa, vamos fazer uma campanha publicitária, vou vender cigarro, vamos fazer em realidade aumentada, quer dizer, o que o cigarro tem a ver, com a realidade aumentada, então, tem que ser ativo, tem que ser criativo, tem que ser criativo, e tem que servir para aquilo, então, aqui você vê, que por exemplo, uma revista, super tradicional, americana, pelo jeito, eu não sei se está escrito em inglês, mas eu acho que a americana, colocou um fiducial, super grande, quer dizer, será que eles não podiam ter feito, igual o pessoal da Mini, e ter feito um fiducial fantasma, um marcador fantasma, que não tivesse nada, que não tivesse que ocupar, um espaço da revista, com isso, é colocar escondido, isso que ele está querendo dizer, exatamente, você coloca escondido, a pessoa nem sabe, que tem aquilo lá no meio, mas as vezes está muito ligado, com o fim que você vai dar, então, a gente sabe, que quando a gente coloca, um marcador evidente, é muito mais fácil, você ter uma visão computacional, que reconheça ele, do que um marcador fantasma, então, se você está trabalhando, em um ambiente web, por exemplo, onde tudo tem que ser mais leve, o processamento, não pode ser tão pesado, ele vai funcionar, muito melhor, do que aquele do Mini, que é um simples carro, aparecendo, que não tem nenhum tipo de animação, então, a escolha do seu marcador, é muito importante, na hora que você vai, definir que fim, você vai dar para a sua aplicação, e aí, continuando aqui, outro que, esse aqui é do Burger King, nos Estados Unidos, que ele usou como marcador, a nota de dólar, de um dólar, aí você entrava no site, você colocava a nota de um dólar, ele ia, ele reconhecia a nota, ia mostrando as ofertas do dia, lá, o Uber, tal, e o legal também dele, é que quando ele reconhecia, a sua cara, a sua face, ele mostrava, jogava um rei ali em cima, está vendo, uma coroa ali, uma máscara ali, então, ele reconhecia tanto, o, a nota de um dólar, como o fio do céu, e reconhecia um outro, que era a sua face, aí tinha reconhecimento de face também, que aí, a gente usava, a visão computacional, tem que ser uma câmera, melhor, esse aqui, é, um outro da internet, que a menina, para comprar roupa, ela usa um marcador só, aí ela, a câmera filma, ela mostra, ela vai para frente, para trás, para ajeitar o tamanho, só da camiseta, e aí, ela escolhe um monte de camiseta, aqui em cima, e ela vai provando, vai passando, aí quando ela bate aqui, para o lado, ia mudando de camiseta, esse aqui também, é a visão computacional, a realidade aumentada, estava aqui na camiseta, e ela ia mostrando, depois ela podia comprar, no site online, e esse aqui, é mais influencial, jogador de beisebol, esse aqui, a gente já mostrou antes, esse aqui, tem a ver, um jogo, com a realidade aumentada, todo mundo aqui, conhece o jogo Quake, foi um dos, os jogos mais populares, aí, em primeira pessoa, e aí, uma universidade do sul, da Austrália, desenvolveu, uma versão de RA, para o jogo Quake, e aí, o que ele tinha que utilizar, ele usava, esse capacete, HMD, é um capacete, com a realidade aumentada, que tem a câmera, aí, ele utilizava um PC portátil, que fica nas costas, do usuário, e usava o GPS, então, nesse caso, o marcador dele, era o GPS, onde ele estava ali, no ambiente que ele estava, se você perceber, até nas costas dele, ali, é um ambiente aberto, tá, aqui ó, ambiente aberto aqui, que ele tinha que jogar bem amplo, e aí, dependendo de onde ele andava, aí, surgiram, os oponentes dele, né, os monstros do Quake, aqui, e aí, ele tinha que ir matando, todo mundo lá, isso aqui foi bem legal, bom, aqui a gente só quer passar um pouquinho, sem entrar muito na parte técnica, mas tentar mostrar pra vocês, aspectos importantes, na criação de uma aplicação, de realidade aumentada, e o que a gente aprendeu, na hora de fazer, a arquitetura, da nossa aplicação, de realidade aumentada, é, três aspectos importantes, né, estratégia de fiducial, como a gente já falou, isso é muito importante, você tem que saber, se a sua aplicação, vai ter uma animação no avatar, que você vai mostrar, se ela só vai mostrar o avatar, se o usuário vai interagir com ele, não vai, pra você poder escolher o melhor fiducial, que se encaixe na sua visão computacional. O outro, é o uso de facilitadores, as vezes a gente tem mania de, isso tá diminuindo cada vez mais, mas as vezes a gente ainda tem mania, de querer montar, construir a roda, querer inventar a roda de novo, e pra realidade aumentada, a gente não precisa fazer isso mais hoje. Existem muitos applets, muitas bibliotecas, muitos facilitadores, battles, que, já encapsulam muita coisa, que você precisa de realidade aumentada. Então, quando você vai desenvolver alguma coisa, busque na internet, busque exemplos, busque aplicações, porque, quando você menos perceber, você vai ver que você já tem, todo uma, todo um ending, de realidade aumentada pronto, pra você simplesmente usar, na sua aplicação. Aqui a gente só tá mostrando, a diferença, quem utiliza, quem constrói, a parte de realidade aumentada, de uma aplicação, a pessoa tem que construir, a visão computacional, ou seja, fazer um algoritmo, que saiba, distribuir o preto e do branco, que saiba, distribuir uma estrela, de um, de um, de um círculo, então isso muitas vezes, é feito através, do delineamento de imagens. Isso é uma coisa complexa, você não precisa gastar, seu tempo fazendo isso, você pode gastar, seu tempo modelando, seu personagem em 3D, que é muito mais importante. Tem coisas prontas. Outra coisa que você, precisaria fazer, é uma interface de mundo virtual, ou seja, você teria que representar, um plano 3D, dentro do computador, em cima da imagem, da sua webcam, quer dizer, existem coisas prontas, que fazem isso também. E a última parte, seria trabalhar, os outputs de vídeo, ou seja, você teria que, saber trabalhar, com os drivers de câmera, pra garantir, que o driver, seja bem empregado, na sua aplicação, e seja constante, você não tenha paradas, ou seja, são coisas que, existem já pacotes facilitadores, bibliotecas, pra diversas linguagens, Java, .NET, Python, Web, inclusive, o próprio Android, já existem coisas feitas em Android, quer dizer, que é uma coisa muito nova, de realidade aumentada. Então, a nossa mensagem é, não percam tempo, construindo a roda, partam já, pra procurar coisa na internet, e utilizar coisas prontas. É, ou se não, é especializar, você tem todas essas, funções, essas, esses, que ele fala aqui, encapsulamento, são essas funções prontas, você já tem ela pronta, mas, às vezes, ela peca em algum determinado, o quesito dela. É legal também, é você estudar isso, e tem, deixar aquilo mais preciso, pra sua aplicação, e depois você coloca pra todo mundo lá, que é tudo software livre, muitas vezes, o que você vai precisar, é só uma customização. Então, no nosso caso, a gente avisou muito de customização. Então, a gente precisava fazer com que, o nosso avatar 3D, se movimentasse. E a, e a biblioteca não permitia isso. O que a gente fez? Foi lá e customizou, pra que ele, aceitasse um avatar, que, que fosse animado, que aceitasse um avatar pra um som. Então, assim, muitas vezes, você vai fazer uma simples customização, a partir de uma coisa pronta. O que é totalmente comum, hoje em dia. Aqui a gente tentou, só reunir alguns bons exemplos, de pacotes, e aplicações de realidade ambiental, que, hoje, são utilizadas, como caso de uso, pra desenvolvedores. Um grande facilitador, na visão computacional, quando a gente fala, visão computacional, é só a parte de visão, da realidade aumentada. Então, não envolve a parte de câmera, de exibir objetos 3D, é só a parte do computador, enxergar, e saber o que é aquilo. A mais utilizada, hoje em dia, é a OpenCV. Apesar de ter a OpenCV, que é uma grande biblioteca de visão computacional, você não precisa utilizar a OpenCV. Você pode utilizar o Airtel Kit, que já tem uma espécie de OpenCV dentro dele, e já tem toda a interface de vídeo, toda a interface de ambiente 3D. Então, ele tem tudo pronto, básico. Você pode customizar ele, ele foi feito em C, hoje ele pode ser trabalhado em Java. Existem facilitadores para ele em .NET, que no caso é esse wrapper, NYR2 Kit, ele é muito bom. Muita gente diz que tem dificuldade em trabalhar com a Airtel Kit, porque ele foi feito em C, é código de baixa plataforma. Pô, .NET é uma coisa tão mais comum hoje em dia, tão mais fácil, tão melhor, então, vamos utilizar o NYR2 Kit, é um ótimo facilitador. O R2 Kit é o mais difundido entre todos. Vocês procurarem aí na internet, você tem bastante trabalho já em cima deles, tem bastante coisa. Bom, aqui a gente, para finalizar, a gente já vai partir para a parte prática, que é o mais interessante, né? A gente tentou reunir algumas lições que nós aprendemos ao trabalhar com a realidade aumentada, né? Que é o quê? A realidade aumentada é o meio, ela não é o fim, né? Então, pense isso, se você tem uma aplicação, tem uma ideia, tem uma coisa que você quer fazer, veja se a realidade aumentada se encaixa para isso, né? A gente vê muita aplicação na internet que o cara pensa na realidade aumentada, e aí ele fala, meu, o que eu vou fazer com a realidade aumentada? Não, deve ser o contrário, né? A gente tem que pensar, meu, eu tenho uma ideia legal e, pô, vou colocar a realidade aumentada nisso. Então, essa foi uma lição. A outra é mapear a sua aplicação e como ela vai funcionar para escolher uma melhor solução de realidade aumentada, né? Então, igual o cara fez com a revista. Pô, ele está perdendo um dinheirão ali de espaço na revista só para colocar um fiducial. Talvez no caso dele, seria legal ele colocar o marcador fantasma, né? Então, às vezes perder tempo desenvolvendo um algoritmo para marcador fantasma melhora a sua aplicação. Então, trabalhe o como, né? E não o que. O que você já tem que ter definido. Avisar de bibliotecas de realidade aumentada. Gente, tem muita coisa na internet, muita gente já desenvolveu coisa aberta, coisa open source, coisa GPL, tem muita coisa legal, então, antes de inventar a roda, procurem por coisas prontas e customizem. Economiza muito tempo. E a realidade aumentada deve facilitar e não dificultar o uso da aplicação boa. Isso é básico, né? Não adianta a empresa de cigarro fazer um marketing de realidade aumentada com cigarro, porque não vai ser muito interessante, né? Ou talvez seja, se eles inventarem alguma coisa, né? Se você vai desenvolver para a web, nosso trabalho não foi focado em web, mas muita gente hoje está querendo focar em web, é uma coisa que está muito em alta, todo mundo tem webcam em casa, funciona muito fácil, né? O poder de processamento da web com a 2.0 está muito forte. Então, coisas que a gente acha como pontos importantes. Tenha modelos 3D leves e bem feitos. Isso é sempre desafiador, porque geralmente quando você tem um modelo 3D extremamente bem feito, tipo o filme dos Transformers, ele é extremamente pesado, demora, sei lá, seis horas para renderizar, 18 horas, 24 horas. E quando você tem um modelo muito simples, você não agrada o usuário, né? Então, fica aquele paradigma. Mas, existem hoje padrões de modelos 3D que te ajudam nisso. Padrões como o X3G, os próprios padrões de OpenGL, o DirectX, eles ajudam a ser leves e ser bem definidos. Para a web, utilize fiduciais de fácil reconhecimento. Como a web, apesar de ela ter um poder de processamento bom, não é tão bom quanto um micro desktop. Então, pensem em fiduciais de fácil reconhecimento para ter uma aplicação com maior performance. E por último, conceitem nas regras de negócio, né? Quer dizer, o que vai fazer a sua aplicação? A realidade aumentada é só o meio, não é o final. Então, pense na realidade aumentada como parte, não como um todo. Agora, acho que a gente vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente trouxe duas aplicações do nosso trabalho bem básicas, que é até para não cometer gafe aqui. A gente trouxe duas coisas bem básicas, mas acho que já vai ser legal. O nosso trabalho se chama IR4LD, que é o quê? um HTML com XML, às vezes o cara não utiliza um Java, não utiliza um Ajax, ele tenta desenvolver a própria parte de realidade aumentada, e isso é custoso, isso leva tempo. então quem sabe se eles tivessem uma base, um background completo de uma aplicação de realidade aumentada, só para ser customizada com o fiducial e o modelo 3D, por que isso não seria utilizado, né? então a nossa ideia do IR4LD é a realidade aumentada para a propaganda. Nós fizemos algumas... Quer falar um pouquinho ou não? Quer passar direto? É, só acho que não, a gente não pode comparar com aquele do iPhone, nem com o do avatar, que aí é sacanagem. É, nós somos alunos de ciência da computação, então a gente tentou focar nosso trabalho na parte de computação, e a modelagem 3D não é das melhores do mundo, mas a gente conseguiu até se superar um pouco. A gente vai mostrar para vocês e comentar um pouquinho. Putz, acho que... Acho que eu não calo. O primeiro do Senac? O primeiro que a gente vai... Mostrar... Esse é o Rivell... Fecha o Rivell, Abre o Senac primeiro, Acho que vai ser mais legal. Fecha o Rivell e abre o Senac. Onde está? Quer que eu vá aí? Está na data? Deixa eu ver. Ah, esse é bem legal. Bom, já que a gente está... Nós trouxemos duas provas de conceito de realidade aumentada. A primeira segue um pouco o conceito de um trabalho que foi feito nos Estados Unidos com o Lego. Então a gente pensou, por quê? Todo mundo quando vai comprar um Rivell, a primeira coisa que imagina é falar, Pô, legal, na foto o Rivell é lindo, mas será que eu vou conseguir deixar ele assim, né? Será que eu preciso pintar? Será que eu não preciso? Será que é só encaixar? Será que eu tenho que colar? Então a gente pensou, por que a pessoa quando não vai comprar o Rivell, Ela não tem uma noção do Rivell montado? Até para saber o tamanho, para saber a forma, né? É muito mais interessante. Então, essa prova de conceito, ela mostra um pouco... Vamos inverter, cara. Ela mostra um pouco como pode ser muito melhor a experiência de compra de um produto, Se você consegue experimentar ele. A ideia seria ter tótens nas lojas, onde o cara pudesse escolher a caixa de um Rivell que ele quer, E visualizar como o Rivell é de verdade. Então, nesse caso, é um avião da Segunda Guerra Mundial. Então, a experiência de compra se torna muito mais interessante, né? Porque... Aí, acho que se colocar em cima da mesa, cara, ele não fica tremendo tanto. Eu estava dentro aqui do palco. Aqui. Então, aí, a experiência de compra, ela é muito melhorada, né? Porque você tem noção do tamanho. Aqui, talvez no telão, acho que não seja tão impactante, Porque quando você tem a realidade limitada de frente para você, A sua visão ótica, né? Não a sua visão mental, ela consegue associar e você imagina mesmo que o objeto está ali. Então, a proximidade que você tem na experiência de compra é muito maior, né? E você vê que aí nós não utilizamos um fiducial fantasma. Quer dizer, a nossa visão computacional, ela não foi apurada o bastante para conseguir identificar um fiducial que seja a caixa. Então, o próximo passo para o nosso trabalho é isso, eliminar aquele fiducial do canto, né? Aquele marcador e conseguir exibir a partir da caixa do nivel. Quer dizer, eu quero ver a caixa do nivel. Se for um avião, ele sabe que ele tem que desenhar um avião. Se for um helicóptero, ele tem que saber que é um helicóptero. Então, para tentar mostrar mais um pouco como funciona a realidade limitada, Eu provo que a minha visão computacional está atuando. Porque a minha visão computacional é baseada no quê? Primeiro, ele identifica a borda preta e branco. Então, a partir do momento que ele encontra uma região com bordas pretas e brancas, Ele sabe que o que ele deve reconhecer está ali no meio. E nesse caso, é um retângulo no canto. Se eu tampar uma pontinha, por menor que seja, ele já perde. Está vendo? Então, eu nem cheguei no meio, que é onde importa para ele. Ele já consegue perder. Então, ele não tem uma precisão tão grande pelo mecanismo da visão computacional. Mas você vê que, apesar disso, não é tão fácil dele se perder. O Caio mexe a mão e o objeto continua ali. Então, o grande desafio é esse. Quando você tem o fiducial que não é mostrado, Você tem que ter uma visão computacional muito mais apurada Para poder identificar isso em cores diferentes, em formas diferentes, Que nem sempre são perfeitas. Um outro aspecto importante que as pessoas têm que pensar quando desenvolvem é E se a minha caixa dobrar? E se o meu conflito dobrar? Nesse caso, se a dobra for muito grande, ele se perde também. Aqui é mais liso da superfície, eu não vou conseguir dobrar. Mas no outro a gente consegue mostrar. Essa é uma outra prova de conceito de proximidade com o consumidor. Aquela foi em relação ao produto. Então, a gente melhora a experiência de compra dando proximidade do consumidor com o produto através da experiência de compra. Nesse, a gente aproxima o consumidor da marca. Quer dizer, cria uma identificação do cliente. Nesse caso, o cliente não é nem tanto o consumidor com a marca. Então, a gente fez até uma experiência com o Senac para eventos. Se você tiver um marcador completo, você espalha tóteis pelo evento e traz uma experiência diferente de relacionamento com a marca para o cliente. Esse é o meio mais utilizado na realidade limitada hoje em dia, que é a divulgação de marcas, de produtos, sem trazer uma experiência de compra, mas sim uma experiência de identificação com a marca. Nesse caso, é um simples símbolo do Senac que, quando você tem o conflito, você consegue ver ele. Um outro aspecto importante que ali acaba até sendo exibido é a questão da calibração do seu ambiente virtual. Você vê que o nosso ambiente virtual é calibrado até um certo ponto. A partir de uma certa descança que você distanciou o objeto, ele some. Por mais que ele esteja vendo o fiducial, ele começa a sumir o objeto. Por quê? Porque ele tem um limite. A partir de um certo ponto, ele não tem a definição o bastante. Então, isso tudo são variáveis. A câmera que você está usando, a precisão que você está usando na hora de ter sua visão computacional, se é uma precisão decimal, se não é, se é milimétrica, se é uma precisão em pixels. Então, isso tudo são variáveis que você tem que administrar em uma aplicação de raiva alimentada. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Estão os nossos contatos. Se vocês quiserem saber mais, se tiver alguma dúvida, quiser mandar e-mail, twitter, enfim, nós estamos à disposição para ajudar. Se quiserem, algumas das informações estão aqui nos slides, vai estar no site da Campus Pai também, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha agregado informações para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.